Cadê você, Marchinho? Boa noite, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Cebezona na área. Vamos ali rapidinho, encontrar a galera da motoca. Estamos com o Marcinho da Ninja 1000, tá vindo logo aí atrás. Vamos encontrar a galera e hoje eu vou conhecer também o amigo Felipe Coupe. Boa noite. Vamos lá. Eu não vou entrar não Cadê o Marcinho, rapaz? Eu não vou entrar Porra, ele não passou por mim Cadê você, Marcinho? Eu não vou entrar Eu não sei onde o Marcinho se enfiou Ele estava atrás de mim Ué? Espera que aqui eu não consigo retornar Para chegar no posto aqui qualquer coisa eu volto E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cacete. Vamos lá. 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 Vamos lá.